Oh, esse aí, se fosse nos quadrinhos eu tinha um pneu muito formada, mas na Fox a minha opinião muda. É que esse Colossus é uma bosta também, se fosse o Colossus do Deadpool, aí... Ah, não é ele? Não, esse é outro Colossus. Não, beleza, eu sei que a gente não vai levar o do Deadpool em... ele é um X-Men. Não, não tem X-Men, não bosta. A gente vai considerar só sim, porque na Fênix Negra a gente tava comparando os dois filmes, pô. É, pô, então acho que pode ser o do Deadpool. Pode ser também, mas... Qual o Hulk que a gente tá levando? Ah, o Professor Hulk é o Colossus, eu nem quero discutir. Ah, pra mim o auge do Hulk é... O Hulk perde pro Jipe. Pra mim o auge do Hulk é... 2008. É o Ragnarok, eu acho. Pô, 2008 é legal, mas eu prefiro o Ragnarok também. 2012. 2012 é o auge do Hulk. Não, eu acho que ele como guerreiro maior, pô, e ficou um tempão lá em frente. Pensando lá, ele perde pro Thor, mano. Tá bom, mas esse cara não é o Thor, pô. Igual o Doutor do Estranho e perdeu pra minha aranha, pô. É. Mas esse cara não é o Thor. Tá bom, vai, o Hulk guerreiro de sacar. Olha só, você tem que lembrar uma coisa. O Colossus, ele é muito resistente, mas ele é uma lata. É. Ele embola, aí ele precisa ter, distorcer, tem tratamento pra voltar ao normal. Mas eu quero dar voto de protesto. Pois é, depende, por quê? Porque se o Colosso lutar sujo, como ele lutou com o Diogenaut, aí ele pode ganhar. Vai enfiar o rabo no rabo do Hulk, vai ser da hora. Cara, olha só. Vai dar o sono no saco do Hulk. Eu ponho o Diogenaut versus o Hulk, ia ser da hora. Ó, esse Hulk, o Hulk raivoso de Thor de 2012, ele foi não cauteado, né? Não era de Ultron. Ele foi, era de Ultron, ele foi não cauteado por uma armadura de metal do Homem de Ferro. Ele perdeu pro Thor, na brutalidade ali, na força bruta também. E... Ele perde pro cachorro, né? Não, não. Ele ganhou o cachorro. Ele brota depois, parece que ele ganhou. E, cara, eu acho que se o Colossus desse um soco bem dado, ia ser mais forte do que o Hulk Buster. Ele desmaia. Eu acho. Ainda mais se for o Colossus do Deadpool. Pô, é que um soco bem dado no Professor Hulk desmaia. Um soco bem dado no Hulk, sinistro no auge, chega nem perto. O Colossus nunca venceu o Hulk nos quadrinhos. O Hulk é massa, igual a Latinha também. Mas é o Hulk... Nos quadrinhos não tem comparação, cara. Nos quadrinhos o Hulk pegava, se ficar com raiva, amassa ele assim, já era. Mas não sei, eu acho que ainda assim, a força do Professor Hulk, quando ele quer, ainda é superior. Quando ele quer, quando ele nunca quer, ele... Ah, eu acho que é o Professor Hulk... Ele perde pro Jeep, mano, não dá, não dá, não dá. Ele tem a inteligência, que ele pode bolar alguma coisa. Não dá, não dá. Não, eu acho que a gente pegando a versão mais forte dele, do Ragnarok, eu acho que ele ganha desse Colossus fácil. Ganha, ganha, ganha fácil. É, do Ragnarok ganha. Até do Deadpool ele ganha também. Ganha fácil. Também, acho. Eu acho que é o Hulk, gente. É o Hulk. É que o Professor Hulk, eu entendo, ele é muito ruim. Mas o Hulk, no geral, ele ganha do Colossus. Passa o Hulk, então? O Hulk. Passa o Hulk. É, o João SN, que é membro do canal, falou assim, ó, Hulk bosta leva fácil. É isso que ele tá falando, Hulk bosta. Tá bom, tá bom. O Hulk é uma merda, mas nesse contexto ele ganha, vai. Vampira vai ser uma merda. Ah, essa aí não tem graça, né? Por quê? Da luta. Porque a vampira tem poder, pô. Mas a vampira tem que tocar ela, né? Ela toca e é... Dá o tiro na cabeça. Ela chega tum, toma. Não tem negócio de absorver. A vampira não vai ter ninguém do lado pra absorver, né? Não vai ter nada. Se fosse nos quadrinhos, a vampira levava, porque ela tem os poderes que ela já absorveu. Mas aí é uma bala na cabeça, acabou. Mas como não tem quadrinhos numa luta, ela vai puxar a arma e vai matar a vampira, sim. A vampira é muito poderosa, mas quanto uma bala, ela não tem o que fazer. Luta até a morte, beleza. Próximo. Próximo. Porra, pior que ela é muito forte. Mano, se fosse a vamp... Tinha que ser a Lince Negra, viado. Se fosse a Lince Negra contra a Viúva Negra, dava jogo. E a Lince Negra passava, Kid Pride. É, dá ódio. Sabe por que dá ódio? Porque o UCM, eles upam muito os Vingadores. E a Fox nerfa muitos mutantes. Porque se for do que a gente conhece no geral, mano, nenhuma dessas... Tipo, só a do Hulk, o Hulk levaria fácil. O Hulk nem é membro 100% dos Vingadores. O Colosso também é muito esquecido, é foda. Mas tá, passa a Viúva Negra. Ah, ela se matou pela joia da alma, ela merece. Viúva Negra. O único jeito de derrotar ela foi ela se matar. É, ela se derrotou, né? Exato. O Clint perdeu pra ela. Esse não tem nem chance. Isso é legal. Homem de Gelo versus Homem Aranha. Se for... Qual que são os feitos deles, seu Homem de Gelo? Tá, vamos lá. Vai. Ele luta contra o Sentinelas. Contra o Sentinelas e... Sentinelas. Ele morre no final, mas é que o Sentinelas, meu irmão, era a entidade cósmica, ele quase. Eles tinham todos os poderes conhecidos dos mutantes. Sim. E ele luta a primeira vez, depois ele consegue lutar de novo, só que acaba morrendo. Mas ele derrota algum? Algum Sentinela? Ele neutraliza só. Eles chegam a quebrar vários, só que eles têm tudo o fator de cura. É. Então não tem como. Sim, ele é nerfado. Se fosse comparar com o Bob Drake dos quadrinhos, acho que ninguém daqui ganharia, se pá nem a feiticeira. Só que o Bob Drake do MCU, ele não tem o fator de cura dos quadrinhos que ele tem. Porque nos quadrinhos ele conseguiria meio que congelar o universo todo, né? A terra toda. A coisa mais da hora que eu já vi ele fazendo nos X-Men foi gelando a bebida do Logan. Maior feito o poder dele. Maior feito o poder dele lá nesse universo. Ele cria uma parede do nada, que essa parede eles não conseguiram passar só tentando jogar muitos explosivos lá pra quebrar. Ele consegue arremessar gelo nos lugares e congela completamente as coisas no estado mais abaixo. Mas o Homem-Aranha venceu o Doutor Estranho. Com a matemática. Se fosse no filme do Homem de Gelo, ele venceria qualquer um, né? É. É foda. Bob Drake, ele é muito forte, cara. Se ele congelar o Homem-Aranha, o que o Homem-Aranha poderia fazer? Nada, ele morre. Pois é, cara. Ele ia pegar o Homem-Aranha com armadura, no atual, no Noi Homem, no finalzinho, ou vai pegar ele com a aranha de ferro? Ele com a aranha de ferro, mas forte. Acho que o auge dele é a aranha de ferro. Auge de poder, né? Capacidade de luta. É, isso aí é ativar a morte súbita. Mas acho que não peita, acho que não peita. O Homem de Gelo congela ele. É, se ele congelar as coisas e depois quebrar também, quebra tudo dele. É, acho que o Homem-Aranha não tem o que fazer nesse ponto, não. O Homem de Gelo é muito forte, cara. Mas esse Homem de Gelo, a gente não vê só o gelo saindo da mão dele pra chegar no cara? Ele vira também. Não, mas a gente não vê, tipo, ele pegando a água do ar. Tá, tá do ambiente também. Mas ele congela as coisas, né? Ele congelou a minha vida do Logan. Mas sai da mão dele, será que isso, o Sensor Aranha, o Sentido Aranha não conseguiria É verdade, o Sentido Aranha até, porque o cara, ele solta o gelo da mão dele. O Sentido Aranha até é sem alma, né? Sem alma, é. Sem alma o cara consegue desviar. Ele tenta congelar tudo em volta dele. É porque lá no Dias do Futuro Esquecido, ele tava muito ágil, mano. Ele tava deslizando, igual os quadrinhos, deslizando nas paradas, lutando contra vados ao mesmo tempo, desviando de tiro. Tava insano. Ele também tava na forma de gelo. E na forma de gelo, a gente sabe que ele tem fator de cura. Só que lá ele foi destruído, evaporado com fogo, eu acho, e sumiu. Nos quadrinhos isso não aconteceria, porque o Bobby Drake, ele pode viver no estado sólido, líquido ou gasoso. Então se explodiu, ele vira fumaça, ele vira umidade. Ele vira vapor. Vapor. E, cara, a umidade você não tem como fazer nada, porque ele vai ficar vivo em qualquer lugar. Ele tem onisciência, tá em todos os lugares que tem água, umidade. Então, ele é muito roubado. No filme ele foi muito nerfado, mas ainda assim, eu acho que um poder de gelo do nível dele, abaixo do absoluto zero lá... Eu acho que não dá pra uma areia, não. Acho que não dá pra uma areia, não. Eu acho que não dá, velho. Eu acho. Com a morte súbita, você acha? Com a morte súbita, eu acho que também, por ele ter essa parada de nerfar, de ser nerfado do gelo, ter que sair da mão dele pra ele conseguir as paradas, isso é uma vantagem pro Homem-Aranha. Pela velocidade dele. Por mais que ele seja ágil ali no Dia dos Futuros Esquecido, ele ainda é mais devagar que o Homem-Aranha. E eu acredito que as habilidades que tem na armadura, devem ter alguma parada pra esquentar ele. Tanto que ele vai pro espaço, ele não... Não, não, o Tony Stark colocou um aquecedor até lá no primeiro traje dele. Não, poderia derreter esse gelo, tá ligado? Eu acho que é uma armadura mesmo. Porra, eu acho que... Tá, mas vamos supor que ele consiga se defender dos ataques do Homem de Gelo. O que ele faria contra o Homem de Gelo? Esse aí, ele mata. Ah, é só um... Acho que não. Acho que é humano, cara. Ele morreu, né? Eu acho que ele defende tudo. Eu nunca vi o Homem-Aranha morrer. Ele vira de gelo e tem fator de cura. Não, mas você acha que a garra do Homem-Aranha não quebra o gelo? Não, mas ele se cura. Qual o futuro de cura aí no filme? É, ele... Ele chega a se curar. É que depois eles usam um jeito lá de esquentar os sentinelas, que aí ele morre, né? Depois. E aí é foda. Eu não sei o que aconteceu, porque o futuro de gente não deu pra ver. Eu acho que esse em questão perde, mano. Eu acho que fica pro Homem-Aranha. Eu não acho não, mano. Eu acho que ele poderia... Teve um momento lá que ele dá um clique assim na água, congela tudo. Ele congelaria tudo em volta. Parede, céu... Céu não, é foda. Mas até chega o Homem-Aranha o sentido do Aranha, né? Não, então, mas o Homem-Aranha precisaria vir pra frente dele pra lutar. Só que tá ali um ambiente todo de gelo. E aí, como é que ele vai lutar? O sentido do Aranha não é tão ágil assim, pelo menos do que a gente viu. Ele toma muitos gogos, o Homem-Aranha apanha. Cara, no MCU é muito lascado. O Homem-Aranha apanha muito. Ele apanha do Duente Verde nas lutas, apanha do Thanos. Ele fica a cara toda estourada. Ele... É, mas é porque daí é estranho. Porque ele também desvia de muita coisa. Mas ele também leva a certa muita coisa nele. Então. Eu tô levando em consideração o que ele dizia. Mas ele desvia menos. Pô, o Abuso acerta ele pra caramba também. O Abuso, é. É foda. Não é aquele sentido do Aranha, tipo... Instinto Superior, que não... Não leva nenhum golpe. Não, eu acho que o Homem-de-Gelo leva. Homem-de-Gelo leva. É, leva. Não sei, eu não consigo ver esse cara tão forte, velho. Não, eu também não vejo ele tão forte. Essa versão da foto. Essa versão da foto. Correndo lá, mano. Ele no dia do futuro esquecendo, ele tava dando aula. Mas é que o Homem-Aranha... Menos de 5 minutos. Mas é que o Homem-Aranha... Elas, mano, eles estavam insanamente insanos. Mas é que o Homem-Aranha, a gente tem que lembrar que ele não é um herói muito poderoso. O forte dele não é ter poder de combate. O Homem-Aranha duraria 30 segundos. Ele luta bem, pô. Contra humanos, assim. Ele leva uma grande vantagem. Aliens. E apanhou de aliens. Ele derrubou algum alien? Ele venceu algum alien? Venceu. Quem? O Falso Diabon. Mas ajuda pra caramba, né? É, mas não foi ele na porrada. Foi ele abrir o vácuo do espaço e jogou o cara no espaço. Ele venceu na matemática? Ah, tá. Ele ia fazer um... Acendeu a fogueira e ia derreter o Homem de Gelo, então. É, ia usar a matemática. Não, porque o Homem de Gelo venceu do fogo. Venceu de temperatura alta. É. Não dá, mano. Eu tô falando. Esse Homem de Gelo é muito superior, mas tá bom. É que o Homem-Aranha, eu não vejo ele como muito poderoso, não. O ponto positivo. Ele não controla a armadura. Ele nem tem mais armadura. Ele é um moleque. Perdeu por um monte de personagem muito mais inferior do que o Homem de Gelo. É, o ponto forte do Homem-Aranha não é combate. Ele sempre apanha. Ele se lasca. Ele só não morreu porque Deus não quis que ele morresse. É que o Homem-Aranha tem um foimosismo. A gente adora o Homem-Aranha, porque o Homem-Aranha é o herói mais querido por todo mundo. Só que em nível de poder, o cara é o Homem de Gelo, mano. Ele é o Homem-Aranha. As Batalhas do Homem-Aranha, ele nunca ganha de heróis muito poderosos assim, porque ele é mais forte, ele é muito poderoso. Ele ganha porque ele apanha tanto e o cara cansa e perde. Ou ele dá um jeito lá, não sei. Mas nos outros filmes ele não apanha também? Ele? Não. Em nenhum filme? Ele vem... No final, ele vem em soma de fogo lá, o Pyro. Mas era um Pyro bostinha também. Mas é o fogo? O fogo era pra vencer do Gelo. Mas tem um negócio. Lá no X-Men 2, quando a galera começa a invadir a mansão com arma, ele só corre. Porque ele não vai ajudar a galera. Todo mundo corre. O Colosso, o Wolverine. O Wolverine não corre não, viado. O Wolverine manda, ele iria embora e fala, eu tô bem, pô. Então eles foram porque o Wolverine mandou. Tá vendo aí você julgando ele? Não, mas ele já tava fugindo já antes. Tava se abaixando. Porque ele já sabia que o Wolverine ia mandar ele fugir. Mas se abaixou de bala. Se abaixou de bala, mano. Se abaixou de bala, não tem bala. O Homem-Aranha tem o arma pra tirar nele? Tem a Edith. Não, mas é... A Edith, ele não tem a Edith mais. Será que não? Como não? A gente tá pegando o auge. O auge é com a armadura de ferro, não com a Edith. Pode ter a Edith aí. Mas ele não usa a Edith em combate, porque a Edith é o mistério que é o vilão do filme. A Edith não é livre de poder dele. Tem que ter todo o cenário que o Homem-Aranha tem o baixo. Ele não usa... Você não acha que nessa armadura não tem uma bala? Acho que não. O Tony Stark não... Você acha? Mesmo se tiver, ele bloqueia tudo. Ele teve que botar várias explosivas pra quebrar. Então por que ele fugiu da bala? Você tá criando coisa que não existe. Não, ele fugiu da bala. Aonde que a... Tá, mas você tá imaginando que a armadura do Homem-Aranha tem arma. Não tem. Não tem. É claro que não. Não, tu tem certeza que não tem. Tenho certeza. Eu te juro que não tem. Eu consigo te provar de pé junto que não tem. Eu aposto a tua carreira que não tem. Eu aposto tudo, mano. Tá bom. Eu vou provar que vai vir essa porra. Eu vou voltar aqui. Vai ter uma porra de uma... Você acha que se tivesse uma bala, ele não tinha atirado na luta lá de Ultimato? Que ele ativou o Mortsub. O Mortsub é o lance que você falou. É o lance que você falou do roteiro no Ultimato. Da Edith, mesma coisa. Eu acho que vocês estão tentando forçar o roteiro pra ganhar o Homem de Gênero. É, mano. Aí tem que forçar o roteiro no Homem de Gênero. É lógico que eu tô. É lógico. Não, eles estão querendo colocar uma realidade onde o Homem-Aranha tem bala no traje. Não, eu não. Eu não vi ninguém apontando uma arma pra ele. Olha só. Mano, se ele fosse pra bater de frente com aqueles caras, ele mataria todos. Só que ele não pode matar porque ele é um X-Man. Ele teve que sair porque ele não pode matar. O Wolverine é um X-Man. O Wolverine é um X-Man. O Wolverine é um X-Man. Ele é porra louca. Ele mata todo mundo. Tanto que os X-Men... O X-Men vê eles matando todo mundo e eles ficam... Meu Deus, o que tá acontecendo? E o Wolverine sai matando todo mundo. Ele é o X-Man que precisa pro grupo. Mas ele sai matando todo mundo. Eu acho que... É porque eu não tô me recordando. Mas entra, ele tá na cozinha e aí entra o cara lá, rende ele. Aí o Wolverine surpreende e aí o Homem-de-Gelo se esconde. Tá bom, mas em quem isso dá vantagem pro Homem-Aranha? Que eu não tô entendendo. Dá o fato da qual o Homem-de-Gelo foge de bala. Ele foge de bala. Quantas balas o Homem-Aranha já atirou no UCM? Não sei, mano. Mas calma aí. Quantos tiros o Homem-de-Gelo levou pra ele fugir? Levou? É. Porra, eu não contei as balas, mas foi bastante. Foi metralhadora. Quantas metralhadoras o Homem-Aranha tem? Não sei, deve ter algumas. Mano, quantos tiros o Homem-Aranha não desviou? Também igual o Homem-de-Gelo. O Homem-de-Gelo se escondeu embaixo da pia lá. E o Homem-Aranha desviou de quantos? Pô, mas eu acho que um tiro nessa armadura é de peito, tá tranquilaço. Mas e a temperatura abaixo de zero? Mas aí um se escondeu e o outro não. Porra, é coragem? É nível de coragem. É nível de coragem. Ele voltou pra salvar a vampira. Ah, mano, eu acho que o poder do Homem-de-Gelo é muito mais forte. Mesmo levando em consideração a legfada da Fox... Olha, ele tá metendo louco, galera. Tá zoando aí, ó. Não tem como, não. Deu o cu. Quanto? 67% do Homem-de-Gelo. E quanto por cento do Homem-Aranha? 33. É só você vai ver uma temática, Eric. Não, mas eu quero saber o Homem-Aranha. 33%. 32, caiu no finalzinho, caiu mais um. Quando não tiver mais live do Homem-Aranha, vocês sabem o porquê. Não tô avisando. Tá bom, o Homem-de-Gelo... Ah, passa logo essa porra aí. O Homem-de-Gelo venceu. Ele vai ganhar a Feiticea Escarlate, mano. Bom, se fosse nos quadrinhos... Talvez, não sei. Depende da versão também. Ah, gente, essa aí... Lógico que o Gavião Arqueiro vence. Eu nunca vi o Gavião Arqueiro perder. Eu nunca vi ele errar. Eu nunca vi ele errar. A única vez que os Vingadores perderam foi quando o Gavião Arqueiro não estava lá. Eu nunca vi ele errar. Não dá, não. Se o Noturno for pra matar, igual em Fênix Negra, acabou pra ele. Não tem chance. Ele dá um teleporte, encosta nele um teleporte, solta ele em qualquer lugar, um teleporte e volta. A Feiticeira Escarlate perdeu pro Clint e era de Ultron. A Feiticeira Escarlate perdeu? Exato. O Clint... Não foi a Feiticeira Escarlate, foi a Wanda. Que... O personagem. Mas quem que é a Feiticeira Escarlate? Não, não, não. A Feiticeira Escarlate nunca perderia pro Clint. Será que não? Não. Porra, não. Ela fala, que flecha. Que ser humano. Mano, ele ganhou do Mercúrio, velho. Quem? Não, esse é o Noturno é mais rápido que o Mercúrio. A bala ganhou do Mercúrio. Ele ganhou do Mercúrio. Mano, a gente viu ele lutando contra centenas, não. Foi umas dezenas. Dezenas. Não, dezenas. Dezenas de soldados da Casa Branca, altamente treinados lá na CIA, não sei o que, não sei o que lá. E tomou uma facada. Não, ele meteu a porra de todo mundo. Não, não foi facada não, foi bala. Foi bala? Foi bala. E no final ele ia matar o presidente. Só que aí... Tomou bala. Ah, é. Ele que tava segurando a facada. Ah, é. Toma um tiro por trás e teleporta. Então... O Clint lutou com o exército do Thanos. Exato. Ué, ele não teve um filme, senão ele lutaria também, pô. Será? Será? Mas o Clint lutou de fato. Exato. Verdade. Ele lutou contra alienígenas, mano. O Clint lutou contra o exército de alienígenas. Ele também. Lá em Fênix Negra. Mas era um exército tão forte quanto o que o Clint lutou. Ah, mas aí... Não era. Porra, isso é muito merda também. Ele lutou contra Chitauris. Exército Chitauris. Chitauris é muito merda, mano. Pô, mas lutou. E ainda lutou contra os outros lá, que também são Chitauris, mas aquela outra... Aqueles mais bestiais, né? Bestiais, exatamente. No turno ele passa disparadamente. Dá vigote pra ver. Não, eu concordo assim com você. Nenhuma flecha acertaria ele, viado. Tá, mas o problema é... O Clint nunca perdeu, mano. É, exato. Porra, isso que me perdeu. Tá, calma. O Noturno perdeu. Deixa eu lembrar, perdeu? Perdeu, levou essa bala que aí levou. Sabe por quê? Não, não perdeu. Ele teleportou. Ali ele tava sendo manipulado, ele toma o tiro e ele volta. Acho que ele perdeu pra tempestade também, quando eles encontram ele. Não, porra. Ele tava ali em cima da igreja ali, elas tacam o raio e a Jean Grey inibe o poder de teleportar dele. Ele não perde. Mas é porque o Clint é muito bizarro, mano. É bizarro. Ó, a Fênixera Escalade. Eu adoro o Grave God, não. A Fênixera Escalade. Ficou, ó. Ele vai pelo meme, porra. Eu também tô pelo meme. Eu tô pensando, eu quero só trazer o raciocínio. Eu não quero convencer ninguém. Tá bom. Eu quero só que vocês parem pra pensar. Vamos, vamos. Lá em Era de Ultron, a Wanda usou os poderes dela pra manipular o Thor, que é um deus nórdico. O Thor não o tancou. O Hulk, o Capitão América e a Viúva Negra. Ok. Quando ela foi tentar manipular o Clint, não conseguiu. Porque o Clint tem preparo. Esse é o poder do Clint. Você entendeu? Porque se você me falasse antes, ah, o Gavião Arqueiro, um cara com a flecha, ele nunca ia conseguir lutar contra o Thanos. Ele nunca ia conseguir lutar com a Wanda. A Wanda. Mas ele consegue. A Wanda tava no início dos seus poderes. Ela tava no início das suas capacidades. Ela não usava plenamente nem a sua telecinese direito. Ela tava lutando contra vários personagens ao mesmo tempo. Ela não tinha tempo nem direito de pensar. O Clint aproveitou uma oportunidade e venceu. No X1, não venceria. Tá, e se ele aproveitasse a oportunidade pra vencer o Mercúrio também? É no X1. Mercúrio não, o noturno. É no X1, não tem isso. Ele não enganou o Visão. Ele pode... Enganou o Visão, mano. Enganou o Visão, mano. Ele prendeu o Visão com a ciência elétrica. O Visão é um bebê. O Visão é um bebê. Não, ele tem a... O cérebro... Ele é um bebê em tempo de nascimento. É foda. Mas o cérebro... Mano, ele fica intangível. Ele é a joia da mente. Olha o que vocês estão forçando. O Clint venceu o cara da... Eu não tô forçando. A Marvel forçou. Eu só tô lembrando os fatos. Mas numa luta, um X1. Agora eu vou forçar pro noturno. Que é o... Só o poder dele. Só a habilidade dele. Ele vai teleportar, encostar nele e teleportar de volta pro lugar. Matou. O noturno é o favorito. Mas e o que ele pode fazer? Ele vai jogar uma flecha? Tá, mas imagina que antes de ter o Era de Ultron, a gente falasse uma luta do Visão. Que é feito de vibranho. Não, mas aí... Você entende que isso é roteiro? Você entende que isso é roteiro? Entendo. Aqui é sem roteiro. Mas o Clint tem o poder do roteiro. É tipo a True Force. É tipo a True Force. Qualquer personagem tem o poder do roteiro dependendo do roteirista. Não tem isso. Exato. Aí pronto. No meu voto eu sou roteirista. E aí eu tô com o Clint e o God. No meu voto eu sou roteirista aqui nessa foto. Esse é o seu roteiro. Ah, vai pro voto. Vamos pro voto. Agora sim, entendeu? Galera, eu vou votar no Gavião porque no Guerra Infinita, todo o universo morreu porque o Gavi-Gogi não tava lá. Quando o Gavi-Gogi chegou, o Thanos perdeu. Virou espadachim. É. Passou a lambida em todos os japoneses. O Ronin teria chance de ganhar. Então eu voto no Gavi-Gogi porque ele é o Gavi-Gogi. Agora põe no chat porque vai estar empatado isso aqui. Eu acho que o Noturno mataria em meio segundo. Eu também acho que poderia. Eu concordo que daria. Mas é o Gavi-Gogi. Não, vai. Não tem isso. Mas o Gavi-Gogi tá o poder do roteiro. E no meu voto eu sou roteirista. É. Vocês estão mentindo louco na lista e aí começa a ficar putaria, viado. É porque, mano, o Gavi... Tá ficando putaria, viado. Eu concordo com você. Eu entendo seu ponto de vista. Se não fosse o Gavi-Gogi, eu não votaria nele. Mas ele é o Gavi-Gogi. O Gavi-Gogi contra a Wanda, a Feitrizia e a Escarlate, esse seu argumento venceria. O cara falou aqui... É, entendeu? Hã? O cara falou que tem uma fecha de estante e tem o Porsche. Tem. Tem. Ia ser maneiro, hein? Ia ser legal mesmo. Ah, aqui é Noturno, pô. É, o Noturno ganhou na votação aqui, 72%. Faz parte de ter errado. Faz parte. É, tem 400 pessoas aqui, vocês podem ter errado. A gente vai se ver isso. Próximo.